E dopamina é motivação? É prazer? É só ela faz uma coisa só, mas ela tá envolvendo em um monte de outras coisas? O problema aqui não é que exatamente a gente não saiba o que a dopamina faz. É que a maior parte das pessoas que falam sobre dopamina não sabem. Só que falam de um lugar que parece que tem propriedade pra falar. Entendeu? A gente sabe o que a dopamina faz. Só que é complicado de explicar. E a hora que a gente começa a explicar, a pessoa pega a primeira frase e fala Nossa, então é isso. Mas ela teria que ouvir o texto todo pra poder entender em profundidade. Tem coisas, por exemplo, no tema dopamina mesmo. Você já ouviu falar em sinergismo D1 e D2? Não. Nem você nem ninguém. Isso é uma coisa que só tá dentro da academia. Só que ela é crucial pra você entender o funcionamento do sistema dopaminérgico. Porque existem dois subtipos de receptores. Receptores D1 e receptores D2. O D1 é a família D1 e D5. E a família D2 é D2, D3 e D4. O D2, D3 e D4 são inibidores. Eles diminuem a quantidade de AMP cíclico. Esquece. Pra quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não precisa. Mas o importante que você entenda é que ele é inibitório. E o D1 e D5 são excitatórios. Então, quando você ativa um receptor D1 ou D5, o efeito é ao contrário. Você aumenta o AMP cíclico. Acontece que pra maior parte dos comportamentos, você precisa que esses dois receptores sejam ativados com um certo balanço entre eles. Então, é por isso que é muito difícil as pessoas entenderem dopamina. Porque tem hora que você vai olhar e você vai falar, ela é excitatória aqui. Daqui a pouco você vai olhar e fala, ela tá inibindo aqui. Mas tem hora que ela tá excitando e aumenta um pouquinho e ela começa a inibir. Porque não é um sistema que trabalha do jeito que a gente queria, sabe. Querido, me diga aí o que você faz e pronto. É muito mais complicado que isso. Dopamina também é um precursor de dopamina e de adrenalina. Então, pensa no ponto de vista evolutivo. Que hora que a dopamina aparece na evolução? Sei lá, quando você vê, você tá passando sede e você vê um... Cara, mas tem invertebrado que libera dopamina. Verdade. Então, é uma molécula muito antiga que tem um significado muito importante. Ela é produzida a partir de tirosina, que é um aminoácido. Então, tudo isso tem significado. Você entendeu o que é uma catecolamina? O que será que é isso? Um grupo catecol pendurado com uma amina. Isso tem a ver com os aminoácidos, com a tirosina. Então, a história é longa e ninguém tem paciência pra ouvir a história inteira. Então, teve um workshop que eu dei sábado passado. O aluno começa a pergunta dele assim, né? Porque depois eu abro pra perguntas e ele começa a pergunta assim. Então, sabendo que a dopamina é um neurotransmissor do prazer, essa sim não é. Não, não, professora. Eu tô fazendo uma pergunta. Eu falei, então, mas você fez uma afirmação pra fazer a sua pergunta que tá errada. Então, se a sua afirmação pra você fazer a pergunta tá errada, eu não consigo responder a sua pergunta. Porque a premissa não é verdadeira. A dopamina não é um neurotransmissor de prazer. Muito pelo contrário. A dopamina tá diretamente ligada à ansiedade, à necessidade, a desejo. Muito mais do que prazer. O que vai acontecer é que depois que você atender a dopamina, e você vai acabar obtendo um resultado porque você atendeu ao que a dopamina pedia que você fizesse, aí você vai ter uma liberação de outros neurotransmissores, que inclusive envolve serotonina. Perotonina, essa sim, muito mais poderosa, a gente dá a sensação de bem-estar. Porque se fosse a dopamina, qual seria a medicação escolhida pra antidepressivo? Alguma anfetamina. Uma anfetamina. E alguém já falou que anfetamina provoca prazer? Muito pelo contrário. Anfetamina, cocaína, metanfetamina te deixa ligado. E você tá ligado porque você precisa de alguma coisa, e não porque você atingiu alguma coisa. Quando você atinge alguma coisa, você relaxa. Então fica ligado. Então tem que compreender camadas mais profundas da dinâmica do próprio cérebro, né? Pra poder entender isso. E as pessoas preferem, Lutz, até por conta disso mesmo que a gente faz. Você tá no canal, eu também tô, a gente tá na rede social, a gente quer chegar nas pessoas, mas as pessoas não nos dão mais do que dois minutos. Entendeu? E pra muitas coisas elas precisariam dedicar um pouco mais de tempo, se debruçar com mais cuidado sobre a conversa. ter mais paciência. Pra entender, viver o vale da decepção. Que é tipo, não tô entendendo nada do que essa mulher tá falando, entendeu? Tem que viver esse vale da decepção pra você falar, aqui tem coisa. E não é uma coisa que eu vou num vídeo de um minuto resolver. Aí você começa a abrir uma porta interessante. Mas não é isso que a rede social nos provoca, né? Ela tá num lugar bem diferente. Então é muito simples a pessoa dizer, a dopamina é uma molécula de prazer. Agora, vamos lá, vamos arrumar a casa. A dopamina é um neurotransmissor fundamental para marcar eventos que você tenha vivido que levaram você a atingir objetivos que você queria atingir. Então vamos lá, um animal tá com fome. Ele sai a caça de alimento. Naquele momento que ele tá com fome, eu vou te contar uma coisa hoje que eu nunca contei pra ninguém. Conte. Mas vai precisar me dar mais do que um minuto. Não, você tem horas aí, fica à vontade. Muito bem. Mas o animal sai pra comer, e ele tá procurando alimento, e à medida que o olfato vai entrando, e vai percebendo que tem chance de ter comida, a dopamina vai subindo. Por quê? Pra aumentar a velocidade, pra aumentar a força, pra aumentar a potência dele na direção do alimento. Então o comportamento dele vai ficando cada vez mais robusto. E ele vai ficando cada vez mais impetuoso. Porque ele tá chegando perto do alimento. Inclusive esse é um momento que o animal fica vulnerável. E é por isso que os predadores ficam perto da água, perto da comida. Porque eles sabem que ali naquele momento, por causa da excitação de estar chegando perto do objeto desejado, pode haver inclusive uma distração periférica, pra gerar um foco. Então dopamina é foco. Dopamina é excitação. Dopamina é força muscular. Por isso que as pessoas vão fazer as coisas sem olhar pro lado. Por isso que ela tá ligada ao vício. Por isso que ela tá ligada à compulsão. Entendeu? Porque você vira com uma visão de túnel. Igual o cavalinho que botou. Dopamina é isso. Dopamina não é prazer. Aí eu consigo achar a comida. Beleza, achei. Então o que vai acontecer? Tudo aquilo que aconteceu vai gerar uma produção de memória muito robusta. Então a dopamina é um baita de um neurotransmissor que estimula um outro chamado acetilcolina que é o neurotransmissor da memória. Porque tudo aquilo que aconteceu naquele entorno, até a arvorezinha que tinha ali, vale a pena marcar. Como um prenúncio. Um potente produtor do resultado que eu desejo. Agora, olha como é difícil a gente chamar isso de prazer. Porque vamos considerar que a gente esteja com uma dor de cabeça incrível. Nossa, eu tô com uma enxaqueca bizarra, etc. Você tá vivendo uma valência emocional muito negativa por causa dessa dor, por causa desse incômodo. Aí eu te dou um analgésico. Minha dor passa. O ato de tomar o analgésico passa a ser marcado como um ato dopaminérgico. Só que você não teve prazer nenhum. Você só deixou de ter dor. Mas isso será marcado com dopamina. Tanto que, não sei se você sabe, muitas pessoas que estão já num nível de vício muito robusto, que já estão realmente... Pensa num usuário de crack e tal. Na maior parte das vezes, depois que ele já tá num uso compulsivo mesmo, que ele está em seeking, craving, uma situação bem ruim, ele usa a droga e não se sente bem. Ele só deixa de se sentir mal. Tão mal. Entendeu? Só alivia o desconforto. Mas ainda assim, isso será marcado como um comportamento dopaminérgico. Que é completamente diferente. A gente falou disso da outra vez que eu estive aqui. De eu estar aqui com uma pessoa tão atenta, tão interessada. E o que eu vou explicando, sua expressão facial vai mudando. Isso vai me dando prazer. Aí é uma outra coisa. Vai me dando serotonina, endorfina. Nem endorfina, nem tanto. Porque eu precisaria de coisas mais robustas. Mas uma serotonininha do tipo, tô no lugar certo, fazendo as coisas certas, com uma pessoa interessada e tal, isso não é dopamina. Mas é óbvio que à medida que eu fui vindo pra cá, por conta da nossa experiência anterior, eu sabia já, diferentemente da primeira vez que eu vim, que seria uma coisa boa. Então, eu tenho mais força, mais ímpeto de vir. Na primeira vez eu tava mais curiosa, mais ressabiada. Depois da experiência, eu já sei o que eu vou encontrar. e eu quero encontrar aquilo. Então, obviamente, a dopamina vai me fazer seguir naquela direção. Mas o que eu ia te contar, que eu nunca contei pra ninguém, é que eu tive um tempo na minha vida em que eu fui uma pesquisadora dessas que fazia coisinhas feias com ratinhos. E eu sei que o público fica chateado com isso, mas eu... Eu não fico, sinceramente. Mas, em geral, as pessoas se incomodam um pouco. Mas eu sei que, tipo, se tiver tudo aquilo, né, infernos, etc, etc, quando eu chegar lá, vai ter um monte de ratinho me esperando. Eu já tô tranquila com essa ideia. Mas foram mais de 10 anos como pesquisadora construindo situações experimentais que me fizeram investigar esses modelos todos de dopamina que eu conheço. Publiquei bastante com dopamina. Se o pessoal for olhar lá no PubMed, meu nome, vai ver que tem 4, 5 papers em revistas internacionais importantes falando sobre dopamina. Então, eu obtive essas informações eu e os meus ratinhos no laboratório. E uma das coisas mais interessantes sobre dopamina que existem é que você pode, pela dose de dopamina, não é bem dopamina, eu vou até falar o nome da substância para ninguém ficar muito pirado. A substância chama-se apomorfina, mas não tem nada a ver com morfina. É uma substância que é um agonista de receptores dopaminérgicos. Portanto, é como se essa apomorfina botasse uma roupinha, chegasse lá e falasse assim, olha, eu sou uma dopamina e tal, mas ela não é. Mas ela finge para o sistema que é como se fosse dopamina. Carla, por que você não dá dopamina? Porque a dopamina não pode ser tomada, nem injetada. Ela é rapidamente metabolizada. Então, você tem que dar uma substância que tenha uma meia-vida um pouco maior, ainda assim, uma meia-vida bem baixa. A apomorfina tem uma meia-vida de 20 minutos só, mas você consegue injetar. A gente injeta no subcutâneo do animal para absorver mais lentamente. E a dose de apomorfina que você dá, Lutz, é preditiva do comportamento que o animal vai fazer. Como assim? Olha só, se eu injetar 0,1 miligrama por quilo de rato, é assim que a gente calcula a dose no laboratório, 0,1 miligrama por quilo, o animal vai bocejar algumas vezes, vai ter uma ereção peniana, se for um machinho, obviamente, que aí dá para você ver, vai se enrolar e vai dormir. 0,1 miligrama por quilo de apomorfina é inibitório. É uma sinalização de pode fazer nana. Está na hora de fazer nana. O comportamento certo para este momento é nana. Ah, se rolar uma femezinha e tal, tiver um negocinho, pode também. Mas depois, nana. Certo? Se você injeta 0,2, é o dobro da dose, de 0,1, já começa a excitar. Ele já começa a andar na caixa, já começa a andar mais rápido, já fica um pouco mais ligadinho. 0,25, ele já deambula sem parar. Ele não para quieto. Por quê? Ele está procurando alguma coisa. Essa dopamina subindo, está dizendo para ele, prenúncio de... Está rolando algum treco aqui. Só que é artificial, porque eu estou injetando, não tem nada. É a caixinha de moradia dele. Então, ele fica feito um tonto andando na caixa. É como se ele estivesse procurando o que essa dopamina está sinalizando. É um olfato, é alguma coisa e tal. 0,3, ele começa a cheirar um lugar sem parar. Cheira, 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 cheira. Fica preso num lugar cheirando. Então, eu estou, sabe, marionete, fazendo um marionete químico com esse ratinho. Depois, 0,4, ele já começa a farejar e, de vez em quando, dá uma mordiscadinha e lamber. Ele começa a fazer umas lambeduras naquele lugar. Mas que lugar é esse? É uma barra de ferro da gaiola. Não tem nada ali. É uma caixa que ele está morando lá há anos. Há anos não, há meses, com certeza. E ele começa a se apaixonar e lamber uma barrinha de ferro. Por quê? Você deu 0,4 de dopamina para ele. De opomorfina. 0,5, ele já começa a roer. Ele roe um pouco, lambe um pouco, roe um pouco, lambe um pouco. Mas ele não sai do lugar, ele fica parado. Se eu te mostrar o vídeo, você pira. É um animal 10, 15 minutos lambendo e roendo do mesmo lugar, sem se mexer. E isso eu vi, assim, anos da minha vida eu fiz isso. Chama-se comportamento estereotipado. Se alguém quiser pesquisar aí, é simples. Quando você vai a 6, 0,6 miligramas por quilo, ele roe, mas ele roe tanto que ele começa a se machucar. Caramba! Tanto que a gente evita ir nesse lugar porque o animal começa a se machucar de tanto que ele roe a barra. Como se ele dissesse, isso é comida, caraca! Por que que eu não tô conseguindo digerir? Ele vai, insiste, roe, 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 porque a dopamina tá dizendo pra ele que chegou, achou. Mas eu tô fazendo isso com uma marionete química. 0,7, Lutz, ele tem um ataque estérico. Ele começa a pular dentro da caixa como se ele estivesse psicotizando. Que é um modelo de esquizofrenia. Então, a dopamina, ela é quase que um seletor de canal de comportamento. Não tem nada a ver com prazer. E também tem nada a ver com motivação. É muito mais pragmático. Tem, mas veja, que motivação nós estamos falando? A dopamina tá sinalizando que algo que eu já experimentei, porque, veja, motivação deveria ser alguma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais genérica na forma como a gente entende motivação. Ou como a gente entende propósito. A gente coloca isso num lugar meio romantizado. E eu tô te falando do seletor de comportamento, cara, que tem uma durabilidade pequena. Porque motivação pra você transformar o mundo, construir sua carreira, mudar a história da humanidade, não pode ser uma dopamina, entendeu? Porque ela é transciente. E se você não obter rapidamente o resultado, ela se desanima e aquela memória pode ser extinta, inclusive. Pode justamente começar a sinalizar outra coisa, né? Do contrário. Vamos dizer, olha, dá ruim aqui. Por isso que a cocaína, isso eu falei da outra vez que eu vim aqui, as pessoas comentaram, falando que não é possível que ela falou isso num canal aberto, mas falei, né? Porque eu sou meio louca mesmo. A cocaína, não sei se foi aqui que eu falei agora, mas a folha da coca é a planta mais inteligente que existe. Porque ela permite que o animal, sem ela gastar um ATP, sem ela colocar uma molécula de glicose pro animal, ela diz pro animal, vem cá, me masca e espalhe minhas sementes pelo mundo. E ela tá dando nada pro animal em troca. Porque ela tá fazendo o animal de marionete química. Entendeu? Só que, óbvio, na natureza, uma folha de coca que vai permitir que o animal ande, quem sabe, mais alguns quilômetros, mesmo sem energia, tem seu papel. O duro é a gente pegar, refinar, produzir isso numa dose absurda e intoxicar o cérebro nessa marionete química. Aí a pessoa acha que ela tá sendo super sagaz quando ela cheira cocaína, mas ela é uma marionete química. Olha o ratinho lá. É aquilo que eu falo, nada contra. Mas eu acho importante que você saiba o que é que você tá fazendo. É isso ela falando. Você é uma marionete química. Porque nada daquilo é verdadeiro. Nada daqueles sinais são genuínos. É tudo um... Ah, mas eu senti... Óbvio, você vai sentir como se fosse verdadeiro. Mas no dia seguinte de manhã você vai lembrar o quanto aquilo era falso. Porque você vai acordar destruído. Você vai acordar com uma energia... Você gastou uma energia que você não tinha. Você gastou uma motivação que não era verdadeira. Você emprestou um modo de entender aquilo, de viver aquilo que não era verdadeiro. Aí é uma escolha de cada um. Eu prefiro motivações mais genuínas.